E aí rapaziada, tudo tranquilo? Ó, vamos ficar ligados que a live vai ser dia 8, hein? Quero todo mundo assistindo lá, participando, colaborando, quem puder Hoje, como é dia de São José, dia 1º de maio, vou cantar um pedacinho da moda aqui pra vocês, tá? Já estava tudo marcado para tal ocasião Estava chegando o dia pra perfeita união Maria de Nazaré, entregar o seu coração Para o milho de José, carpinteiro de profissão Essa vai ser uma das modas que vai rolar lá na live Segura a gente!